As primeiras informações é de que, graças a Deus, ninguém se machucou, viu? A gente tá aqui na rua de trás desse prédio, que é a rua C87, na Vila dos Alpes. É uma região cheia de prédios e, infelizmente, os moradores desse aqui levaram um susto na noite de ontem. Isso aí teria acontecido por volta das 10 horas da noite. A gente consegue ver aqui do lado de fora que o muro tá bastante quebrado. A gente veio pra esse lado da rua porque a gente consegue ter uma visão da parte de cima. Ali pertinho fica muito alto pra gente mostrar. Daqui a gente consegue ver também que tem alguns cones ali nesse local onde fica essa garagem porque o carro que tava ali de cabeça pra baixo foi retirado, provavelmente, com a ajuda de um guincho. E a gente já vem também pra fazer uma alerta porque o pessoal do prédio aqui, que aí a gente vê que tem vários comentários na internet, pessoal dizendo que poderia ser uma infiltração, que a primeira informação que receberam foi essa. Nas fotos a gente vê também que tem um carro preto logo atrás desse buraco. A dona desse carro preto disse, inclusive, que chegou da igreja e achou melhor não chegar o carro muito pra frente. Porque se ela tivesse chegado o carro um pouquinho mais pra frente, o dela também teria sido engolido. A gente vai conversar aqui com o Cid Clay Santana, gerente de área de risco da Defesa Civil, pra trazer um alerta pro pessoal de casa. Porque, Cid Clay, em momento algum vocês foram informados disso aqui. Deveriam, né? Bom dia. Bom dia. Nós fomos informados pela imprensa, hoje pela manhã, que se tratava de uma infiltração em via pública. Então, nós entramos em contato com o Corpo Bombeiro. O Corpo Bombeiro também replicou essa informação. Nós direcionamos até o local e, ao chegarmos, deparamos que não é em via pública. É um empreendimento particular. Então, é um condomínio. Então, a motivação da segurança é de responsabilidade civil e penal do condomínio. Então, o condomínio que tem que fazer a provocação. Se ele achar que, por bem que a gente faça a avaliação, a gente vai fazer. Mas, lá, a gente tem que ser provocado pra fazer essa avaliação. Ou seja, vocês precisam ser comunicados e devem mesmo. Aliás, a Defesa Civil tem todo o critério pra vir aqui e avaliar o que aconteceu. Se há risco, por exemplo, dessa rachadura ou disso que aconteceu vir pra rua também. Esse é o papel da Defesa Civil? Sim. Nós vamos entrar em contato agora. Vamos chegar agora. Nós vamos entrar em contato com a administração do condomínio e verificar qual que é a intenção. Mas, de toda forma, nós vamos fazer um relatório porque é muito próximo à via pública, à calçada e à rua. E a gente vai fazer essa avaliação pra gente ver qual que é a dimensão. Então, independente do dano material que houve, nós não tivemos relato de danos à vida. Pra gente é uma notícia excelente. Mas, fico alerta que todas as anomalias que vêm acontecer, relate. Porque a maioria das vezes a gente vai compartilhar essa informação e fazer uma avaliação. E se for uma coisa grave, uma dinâmica muito grande, a gente pode estar acionando outros órgãos parceiros pra vir dar apoio ao empreendimento. Marcelo, Mariana, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, sim, Natália, com relação a uma vistoria prévia que a Defesa Civil já tenha feito. Esse buraco corre o risco de aumentar e até mesmo oferecer um perigo à estrutura do prédio? Então, Marcelo, eu tava até conversando com o Sid Clay, que ele falou Natália, não tem como eu te dar um parecer com relação a isso, porque eu acabei de ficar sabendo. Marcelo fez a mesma pergunta que eu te fiz. Olhando assim, já dá pra dizer que há algum risco pro prédio, ou até mesmo pra calçada, alguma coisa assim. Depende de uma avaliação mais aprofundada, né? Sim, a dinâmica, aparentemente você vê que houve um afundamento de piso da situação, que o solo cedeu, e a dinâmica é que puxou pra lá. Mas eu tô na parte de cá, não tem como ter a dinâmica de onde tá o afundamento de piso. Então, a gente tem que fazer a avaliação. Mas só vai ser feito com a permissão do condomínio. Com certeza, depende do condomínio. Marcelo, Mariana, eu continuo por aqui, acompanhando a movimentação. Tentei falar com o síndico, a primeira informação que a gente recebeu é de que ele não falaria. E a gente tá tentando falar também com a construtora desse prédio pra saber o que aconteceu, né?